E aí, tu tá querendo encher não? Ele que tá aí querendo encher seu saco, jogue lá, vai soltar ele mesmo? Não sei se sabe, dá pra comer ele? Não, né, dá pra comer isso não, né? É que ele tem um veneno no fel, pode jogar fora, ele é venenoso, jogue ele na água. Pega a pedra. Porra, não dá pra enxergar nada aqui, ó. Ele vai tomar um galinho de água, quer re... É, aí depois ele vai. Vai embora. Vamos ver se bate ele já. Não, ele vai embora, daqui a pouco ele racha fora. Eu acho que ele morreu mesmo. Morreu não, ele tá quietinho, daqui a pouco ele racha fora. E aí, eu acho que ele vai embora. 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 E aí, eu acho que ele vai embora.